PSN Games Digitais, jogos digitais a partir de 30 reais, links na descrição. Roludo 43, beleza, e o Zé Melado 54, firmeza, e o Guilherme Esteban, o Bob Psicótico e o Bugado Game Over também pediu um abraço, beleza, está aí mandado. Então esse vídeo é sobre o item novo que acabou aparecendo aqui pra mim, eu já sabia desse item mais ou menos que ia aparecer e eu queria mostrar pra vocês qual item que era, que saiu depois da atualização, que é um pardal, que lendário, aí ele está abrindo aí o itemzinho, vê aí o chefe do correio, mas eu posso resgatar esse item do lado da moça ali do lado do correio, nem sei como é o nome dela lá, mas enfim, que é esse pardalzinho aí que você pode fazer manobras, mas eu fiz até um vídeo, vou até engraçado que eu fiz um vídeo de fazer manobras com o pardal e agora o Destiny acabou liberando um pra justamente fazer manobras, beleza, ele é todo tunado aí, customizado o baguninho, vamos abrir aqui pra ver, apertar o triangulozinho aqui, menininho, aí tem as estatísticas dele primeiro, né, aburabilidade, o caramba, não sei o que, e, olha lá, acrobata e V30, você vê que é tudo customizado aí, ó, Mid-Force Speed, só que não, Velocity 4D, só que não também, e, olha lá, ele corre com o L2, e quando você segura o R2 no ar, independente da altura que ele tiver, se ele sair do chão, você segura o L2, ele faz umas manobras muito loucas do capiroto, e é isso que a gente vai fazer agora, cara, a gente vai lá pra órbita, vamos procurar o Ateninha pra gente fazer as manobras, beleza? Eu já cortei aqui o Budegueiro, tô dançando ainda, você pode ver que o Grit, depois da lição, continuou funcionando pra dançar, beleza? E aí vai uma puta numa manobra doida, 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 pra vocês verem que bagulho é doido desse bagulhinho, xarope, beleza? Que tá da hora, né, mano? Tipo, se for parar pra analisar, dá pra fazer umas manobrinhas legais com ele agora, que antes não dava, né? E... só segura no R2, aí eu vou dar uma olhadinha como que ele tá, vem da horinha, né? E... esse item, eu tenho com certeza que... até vou mostrar pra vocês também, que depois da atualização também esses ícones do jogo acabou mudando também, aí se deve dar uma melhorada aí, mudou os ícones da granada também, ficou azulzinho lá agora, tá um pouquinho diferente do que antes, e foi tudo depois da atualização. Pra falar a verdade, cara, ó, giradinhas do capiroto aí, pra falar a verdade, tipo, não achei nada demais, pra falar a verdade pra vocês, é... tem muita coisa pra eles melhorarem ainda do que só o visual do jogo, tipo, eles deveriam melhorar um pouco mais, é... sei lá, tipo, colocar mais armas, colocar mais armaduras diferentes que a gente acaba pegando, enfim... Eles não colocaram nada disso, ficou ligando aí pra coisas estéticas no jogo, que é legal, mas que a gente acaba não usando tanto, tipo, vai usar! Pardal serve só pra se locomover, mas, tipo, na raid a gente não usa pardal nenhum, então, tipo, não tem um porquê ficar com esses itens, é legal, é da hora, é sim, bacana! Mas eu acho que tá precisando de mais coisas no dash pra dar um up pra ele, do que essa parte estética dele, assim, é a beleza do jogo, enfim... Eu acho, essa é a minha opinião... Desculpa! Também, dá pra fazer uma assistindo lá no abrir, é legal, é divertido, tá? Mas a gente não vai ficar fazendo isso, cara, a gente não vai ficar brincando toda hora, né, tipo, a gente quer arma, quer evoluir, quer subir de level, mas, enfim... Vamos dar uma olhadinha aqui, comprar ele com outro pardal, pra ver qual que é a diferença de um pro outro, é... Dos comuns, olha lá, tipo, é bem diferente, mas dos lendários, se for ver, ele é até menos durável, vamos dizer assim... Pelos capote que leva, ele deveria durar até mais, né, vou comprar agora aí com os lendários que eu já tinha dado uma olhadinha já... Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pra vocês terem gostado do vídeo, eu tô com problema na minha internet, eu não consegui fazer a live do Voic ainda, mas eu vou fazer, pode deixar, eu vou dar uma arrumadinha... Se você não conseguia fazer a live, eu vou fazer um vídeo falando quem foi o ganhador, beleza? Se vocês terem gostado do vídeo, se inscrevam no canal, daquele live favorito, se possível, galerinha... Valeu, falows, fui...